Fala galera conectada, sejam bem vindos a mais um vídeo, você está no canal Barbantech, eu sou o Barbant E hoje pessoal, eu estou trazendo mais um jogo aqui, feito por BR, para Android Antes de eu explicar como é que é esse jogo, caso você não faça parte aqui da nossa turma Seja muito bem vindo, eu posto vídeo todo final de semana, às 9 da manhã Considere se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você ficar por dentro E todas as novidades aqui do canal Então galera, aqui tem prêmios que você pode, por entrar no jogo diariamente Você pode ganhar esse caminhão monstro, esse carro aqui de corrida A gente pode vir e escolher o carro, a gente pode meio que ir desbloqueando Você tem que assistir as propagandas para poder estar desbloqueando Tem ônibus, tem ambulância, tem moto Tem uma coisa muito legal, tem skate esse jogo para a gente andar Tem esse carro aí, muito legal Tem várias opções de carros mesmo Muito legal Tem outro tipo de ambulância Eu não sei porque galera, o gráfico está meio serrilhado assim Não tem aqui nas opções para a gente melhorar os gráficos Mas, está legal assim Vamos ver aqui Chegou no último, então vamos voltar aqui Vamos pegar aqui a Kombi Aí a gente pode vir aqui Em próximo Aí a gente pode personalizar ela Aqui ó, a gente mexe aqui na suspensão Deixar bem assim Ou assim Vou deixar assim Aqui a gente personaliza também Legal Vamos deixar assim Acho que assim ficou legal Aqui são os tipos das rodas A roda Aqui é o tamanho da roda Legal Aerofólio na Kombi não fica legal, né Aqui tem o escapamento Que a gente pode mexer Eu acho que para Kombi só tem um E podemos colocar Colocar nenhum aqui do lado Ah não Legal Agora a gente vem próximo E podemos escolher alguns personagens aqui Podemos escolher de dia ou de noite Vamos escolher esse que lembra um pouco O CJ O GTA, né Bom pessoal Então já de cara aqui A gente tem É Tem aqui a nossa Kombi Tem aqui É O skate E temos a bicicleta, tá Vamos então aqui Andar no skate Para a gente ver, ó Aí galera, ó Tem aqui os controles do skate Dá para a gente vir aqui E dar um pulo, ó Ele faz manobra Aqui Se a gente apertar aqui Ele sai do skate, ó Mas se a gente apertar ele também Faz a manobra, tá E agora como é que eu saio daqui Pera aí Como é que eu saio daqui Ah tá Você pode ver, galera Que esse pedaço aqui Esse pedaço aqui É muito inspirado No mapa Lá onde você começa GTA Sandras Muito parecido mesmo, né Aí tem os carros andando aqui Vamos dar uma volta agora De Kombi Vamos ver aqui, ó Aqui tem missão Para a gente fazer, ó Só que eu não vou fazer Tá Eu não vou fazer Eu vou sair aqui do skate Ó Tem uma moto ali Acho que para a gente Trabalhar de É, ó Para a gente trabalhar De entregador de pizza ali, ó De pizzaria Agora vamos entrar aqui No carro para a gente ver Então, galera, ó Estamos andando aqui Com a nossa Kombi Então vamos ver aqui Que a gente tem Que a gente tem aqui Pelo cenário em si Ah, aqui tem uma lata De tinta, ó Mas eu não vou pegar, não Vamos ver aqui As câmeras que a gente tem Se a gente por acaso Tem câmera de primeira pessoa Vamos ver Vamos ver Tem freio de mão aqui O carro para Não, ele só breca Mas beleza Vamos ver aqui As câmeras que a gente tem A gente tem A câmera Acho que seria No vidro do carro É porque tá Na Kombi Não dá pra ver direito, né Agora vamos dar uma volta De bicicleta, galera Parece que você tá Anuitecendo no jogo É uma impressão minha Né Vamos ver aqui Vamos virar aqui, ó Beleza Vamos sair do carro Agora vamos dar uma volta De bicicleta E depois a gente vai ali, ó Fazer a entrega De comida ali Vamos dar uma volta Aliás Antes Vamos ver se a gente Consegue pegar Qualquer veículo Aqui do jogo Ou é um veículo Específico Tem uma pista de skate Aqui pra gente Tá andando, ó Eu só não sei Se dá pra gente Fazer aquele loop ali Mas tá valendo Vamos ver se a gente Consegue pegar Qualquer veículo Do jogo Ou se é um veículo Específico, né Ó, esse caminhão aqui Vamos ver Se ele vai parar É, galera Não são todos os veículos Que a gente consegue pegar Mas vamos ver aqui, ó Vamos pegar essa missão Aqui pra fazer Agora a gente vem Pega a moto Agora a gente vem aqui, ó Eu acho que a gente tem que Pegar tipo Os pop-ups Aqui, né Pra gente Pra gente poder Fazer as entregas Vamos vir aqui É aqui que a gente Entrega? É sério? Agora a gente pega Toca a buzina Ah, que legal, galera Legal Gostei Bom, galera Eu tive que começar O jogo aqui de novo Porque Parou O meu gravador de tela Aqui Simplesmente Resolveu Que não ia mais Gravar nada Mas, galera Não mais foi isso Caso você queira Que eu traga mais vídeos Assim Não esqueça De deixar o seu like Aí debaixo do vídeo Fechou? Mas muito obrigado Pra assistir até o final Você é demais Até a próxima Tchau